E aí a gente soube pelo comandante da Operação Prato da Força Aérea, que é o Orangelo de Holanda, que nunca parou. Lá naquela época, ele já sabia que esses fenômenos estavam migrando para o interior do Amazonas, do Acre e do Peru. E aí acontece na fronteira com o Peru, isso é a carta do secretário de Estado de Segurança Pública da época, do Acre, que é o Iedor Grebner, onde ele fala uma denúncia para a Polícia Federal sobre o aparecimento de objetos estranhos na aldeia Opilcia, que é a do povo achaninca, que fica em ponteira com o Peru. Sempre no Peru onde teve isso. A Força Aérea montou a OIFA, que é um escritório de investigação de fenômenos anômalos, porque tinha gente sumindo, tinha gente sendo afetada pela luz, crianças sendo pegas, coisas muito graves acontecendo. Ligaram uma vez para o Chiamouro, que era o comandante, e falaram assim, o Chiamouro, tem um escovoador aqui na nossa frente. Atira, o que faz? Não, não, não faz nada. Você vê o nível que chegou lá no Peru, até hoje existe a OIFA. É lá que está tendo aquele caso, que até jogaram o Miguel de que eram... Era o homem de feio. O homem de feio. O quê? Jetpack. O governo falou que eram mineiros, mineradores, usando jetpacks. Para assustar o... Para assustar a população. Eu falei, nossa, gastou um milhão de reais para colocar aquele treco no cara para dar um susto. Não, e o cara em perilegal, a última coisa que ele quer é ser notado. Aí o cara vai se fantasiar de homem de ferro para ficar... O governo falou isso, cara. Até a gente não sabe o que foi isso, cara. São essas explicações malucas que fazem as pessoas até duvidarem, né, cara? E em Tabatinga, chegou nas comunidades próximas da Tabatinga, o pessoal viu os seres entrando e saindo das águas lá, em casa, tipo um predador, sabe? Aquela camuflagem meio louca. Em três comunidades de Tabatinga, aí teve a operação do exército com a polícia militar no passado lá. Então, o que era isso, né? Mas voltando para o parque, isso foi em 2014, que estava uma febre. Várias meninas da aldeia sofreram peixes luminosos, foram afetados. Objetos desciam, geralmente de forma de esfera ou tambor. Tambor? É um cilindro, né? Aham. Um cilindrão. E atingia as meninas, né? E aí ele pediu... Só volta só um pouquinho, só para eu mostrar ali o... Aquela... Não, a outra. Essa aí. Dá uma aumentada um pouquinho. Então isso foi para a Polícia Federal. Para investigar, a Polícia Federal fez duas missões lá. Não tinha muito recurso lá no Acre. E se limitou a pegar vídeo. Vou mostrar daqui a pouco um frame de um vídeo. E... Testemunho. Né? Vou mostrar uma gravação da Polícia Federal daqui a pouco aí. E aí, cara... Eles achavam que é ayahuasca. Falaram assim... Esses índios aí estão tomando ayahuasca? Estão tudo maluco de ayahuasca? Doidão? Estão vendo coisa. Aí começou aí o antropólogo pau-deio. Foi a Carolina Comanduli, da Federal do Rio Grande do Sul. Estava no College of London, fazendo doutorado. Falando sobre os achaninca do Acre lá. E ela ficava indo e vindo. E ela estava aqui. E ela... E ela... Começa a observar luzes passando na aldeia. Se assusta. É antropóloga. É antropóloga. Some essas luzes. Ela entra em casa para dormir. Na época, ela estava com o prefeito da cidade mais próxima. Que também é indígena. Na casa dele. Todo mundo dormindo. Ela acordada. Aí você vê como é que é para acontecer. É para acontecer, né? Dorme em redes, né? Entrou a luz dentro da casa. Uma esfera. Um orbe branco. Tirando flash em cada pessoa. Assim, disparando uma luz em cada pessoa dormindo. Mano. Ela achou que era uma pessoa com a lanterna. Quando chega o orbe, não tinha nada. Não tinha pessoa ali. Era uma luz andando, tirando flash das pessoas. Como assim, lendo. Sim. E aí chega perto dela. Ela em pânico. Ela fala que só colocou a cobertura na cabeça. E tentou. Não conseguiu dormir. Mas ela não olhou mais. E aí ela faz uma carta para o Ministério Público. O Ministério Público começa a investigar esse negócio. Aí derruba-se a teoria da... Da... Da Ayahuasca, né? Achando que era a Ayahuasca dos índios. E aí começa a investigar. O Ministério Público não tem recurso. Muito menos que a Polícia Federal. Tudo arquivado. Até hoje não sabe o que era isso. E aí tem a Paula Colares. Paula Colares é antropóloga da Federal do Rio de Janeiro. E ela hoje está na Federal do Ásia do Pará como professora. Inclusive, Paula, se você puder falar comigo. Estou há anos te perseguindo aí para poder saber de vocês a história. A Paula... Não consigo achar a Paula. Mas a Paula é professora hoje da Federal do Ásia do Pará. Ela estava na aldeia. Na casa também do Isaac, que é o prefeito da cidade mais próxima. Apareceu a luz e começou a descer na aldeia. Começou a descer. Qual a característica? É uma esfera meio bronze. Que emite luzes nas laterais. A gente vai ver daqui a pouco mais imagens. E quando ela desce, ela fica toda incandescente de branco. Ela se toma de um branco iluminado. E vai descendo. Ela sempre desce iluminada. Para não ser vista. Uma proteção. Não sei o que é. Ela sempre desce iluminada. E aí é que quando desce, ferrou. Porque ela começa a disparar. Os feijos. E aí o que eles descobriram? Começaram a atirar. De espingarda. Porque eles viram com a atirando. Ela não enfrenta. Ela vai embora? Ela foge? Pode. Então tem um indício de inteligência. Ela mudou de direção. Eles aprenderam a atirar por causa disso. Aí virou uma febre. Todo mundo atirando. Eles chamam de onça. Olha a onça. Atira. A academia de polícia. Todo mundo atirando para a casa. E aí esse objeto vem quando as pessoas estão sozinhas ou em duplas. E geralmente de costas. Aí que eles atuam. As pessoas estão dormindo. As pessoas estão dormindo na festa. Que cagaço. E aí duas missões de polícia federal. Colheram vídeos. Tem esse vídeo da Paula. Que ela filmou. Vou mostrar daqui a pouco mais. Não o vídeo, mas as imagens. Que é muito longo. E até a gente não sabe o que aconteceu. A gente o vídeo não tem, né? Desses episódios. Tem o vídeo. Tem esse vídeo. Esse que eu vou mostrar as imagens. Os frames. É de um vídeo. Que eles falam. Olha a onça. Atira. Tem lá no meu canal. Depois o pessoal pode ir lá procurar. E aí tem aqui, cara. Aí o Ministério Público falou assim. Olha, não está mais acontecendo. A gente não tem recurso. Já que não está acontecendo. Vamos no nível de um teó agradável. E vamos encerrar essa investigação. Aí em 2016 acontece isso aí. Que é a imagem número 26. Índio atira em suposto óvni. Recebe descarga elétrica. E cai desmaiado em aldeia em feijão. Eu falei disso na época. Cara, é clássico. Essa notícia aí é clássico. Isso aí é o seguinte. Tinha um grupo de índios caçando. Com lanterna. Desceu um objeto desse. Queimou todas as lanternas deles. O cara se assusta. Um índio chamado Yaka. Descarregou a espingarda dele. O objeto só deu uma luz nele. Esverdeada. Puf. Caiu inconsciente. Aí foi uma pessoa chamada Ayrton. Levou ele. E eu nunca mais soube o que aconteceu com esse cara. Nossa. Chegou no Acre. Eu falei. Cacique. Fala com a liderança tal, tal e tal. Pra você saber. O que aconteceu com os caras atirando nessa luz? O que que acontece? Porque os caras lá no Acre. Lá onde eu fui. No Zé Anauá. Você manda um abraço pro povo Zé Anauá. Eles estavam atirando na luz. Tentando caçá-los. Eles queriam derrubar. E eu falei. Cara, não faz isso. Porque já teve casos. Não acredita. Fala com a liderança tal, tal e tal. Dos Achanika, dos Huni Kuin, etc. Aí foram conversar. Eu brinco que teve a primeira conferência óbvia da história dos indígenas. As lideranças se reuniram pra discutir os casos de óbvies. De pessoas que foram afetadas. Aí eu descobri que esse cara. Ele ficou inconsciente. Não lembro o que aconteceu até hoje. Apagou a memória dele. Ele não lembra do óbvio já descendo. Teve um buraco na memória dele. Ele acorda no hospital, todo espetado, na UTI. Sem saber o que tá acontecendo. Ele tira tudo, sai correndo e voltou pra aldeia. Fui do hospital de Feijó, que é a cidade. Terra do Açaí. E foi morar na aldeia. Ah, mas então ele sabe o paradeiro desse cara ainda. Ele não sumiu. Não sumiu. Ele só teve perda de memória. Mas eu descobri depois de anos, pelas lideranças, o que aconteceu com esse cara. Na época que eu noticiei isso, não tinha muita informação depois. Não. Aí eu descobri, cara. O cara acordou no hospital, todo cheio de coisa espetada. Não sabia o que tinha acontecido. Meio walking dead. Fugiu à noite e voltou pra aldeia. Que louco. Que doideira. É isso em 2016. Aconteceu quantas pessoas isso? Não foi a primeira. Então... Então não pode atirar. Atirar esse negócio, ele revida. Receba o raio. Porque assim, cara, o raio quando vem, cara, aquilo que aconteceu com a Silva, parece que talvez seja um efeito colateral. Porque assim, não é todo mundo... É uma minoria que acontece aqui. A maioria volta sem nenhuma sequela. Certo. E no Acre não foi diferente. As meninas não aconteceu nada com as meninas. Foi só algo que ficaram ali meio tontas durante os dias, meio grogues e tal, queimadas. Depois, vida que segue. Só que o cara que atirou, né, ficou inconsciente. Ele podia ter morrido, né, cara? Então, melhor não atirar. Melhor receber o raio. Ah, com esse histórico... Receba o raio do bem, porque o raio do mal é uma... Com esse histórico ia servir até café pra essa luz aí, mano. Cara, então a gente não sabe o que aconteceu e isso aconteceu em 78, 77. A Operação Prato investigou a FAB. Na época, os militares têm 16 horas de vídeo e 500 de fotografia. Nunca a Força Aérea liberou isso. Quer dizer, quando eu estive no Congresso, no Senado, a convite do Gevaia, com os senadores, eu falei, pô, Força Aérea, tinha dois caras da Força Aérea, dois oficiais. Tem esses vídeos pra população, cara? O Herangema Holanda, ele faleceu e se suicidou, né? Talvez não por esse motivo, mas por outros. Mas ele tinha uns gostos muito grandes deles, os filmes serem dele, né, cara? O cara, o oficial, queria saber o que era aquilo. Ele disponibilizou os filmes dele, entregou pra Força Aérea, na esperança que a Força Aérea um dia entregasse pra ele de volta. E nunca entregou, então... Até pra família do cara, né? Você entrega os vídeos pro cara. E esse vídeo nunca vieram a público. A gente não tem. 16 horas de vídeo. E aí é que 77, 78... E acontece em 2014. Ele ficou dormente, pelo menos. Ou, assim, ex-indígenas tem uma força política grande dentro do governo. Então, talvez tenha só aparecido porque foi com eles. Imagina quantos indígenas já sofreram isso sem força política e não aconteceu nada e não foi noticiado. Você acha mesmo que o fenômeno ficou hibernando desde 78 e só apareceu agora em 2014? Eu acho que não. E hoje tem mais formas de você comunicar as coisas. Tem internet, celular. É mais fácil você comunicar que uma coisa dessa aconteceu em algum lugar, né? E aí, cara... Aí que eu fui pro Acre, né, cara? É... Porque... Eu fiz uma... Como eu que consegui esses documentos com o governo. Porque eu comecei a fazer pedido dessas informações em 2020. Quando fiquei recebendo as notícias, etc. E aí começou a chegar um monte de coisa. Veio com o documento da FUNAI. Com a informação da FUNAI, eu pedi a Polícia Federal. O FUNAI pediu Ministério Público. Veio uma corrente de informações. E hoje já são mais de centenas... Quase 200 páginas de documentos e vídeos, né? 20 minutos de vídeo sobre essas operações aí do governo investigando a OVNI. Então, o governo brasileiro investigou a OVNI no Acre em 2014, 2016, pela Polícia Federal. É a última investigação que a gente sabe que aconteceu. Esses documentos mostram isso. Então, assim, cara... Isso tá acontecendo, é permanente. Existe alguma pesquisa na Amazônia de fenômenos ou inteligências que a gente não sabe. E que entram e saem dos rios. O pessoal fica achando que vem do céu. Imagina o que tem lá, né, cara? Que a gente já sabe e o que pode ter de coisas que vão ser usadas pra combater doença, pra vacinas, pra tudo mais, sem contar a parte de mineral, né? E, nossa, mas por que não há uma comoção, uma pressão? Porque são coisas que acontecem aproximadamente há 40 anos, né? Que a gente tem conhecimento. Que, né, tem pessoas que ficam com sequelas permanentes e... Tudo é minimizado, né? É, parece que não levam a sério. Pô, eu se tivesse autoridade suficiente pra tal coisa... Mandava investigar, fazer uma investigação pesada, né? Né, tipo, mano, uma luz veio, tirou o flash, um monte de gente tá dormindo e foi embora. Sabe? Tipo, como que alguém não acha isso interessante, no mínimo? É. Sabe? Eu, nossa, se eu tivesse o poder, né, eu mandaria. Vamos lá investigar. Vai uma tropa lá investigar. Teve alguma investigação um pouco mais dedicada a isso? Nunca tem recurso, não tem um órgão específico. Inclusive, eu tô participando, eu tive, por essa audiência em 2022 no Senado, e quase não foi no Senado, quase ninguém ficou sabendo, eu consegui uma aproximação com o Senado e falei, ó, tem que ter uma lei pra isso, tem que ter algo. E aí eu participei de uma minuta, que são as seis perguntas pro Ministério da Defesa. Então vão vir algumas perguntas, não pra colocar o Ministério da Defesa e as Forças Américas contra a parede, mas tentar uma aproximação, uma parceria, pra ter mais transparência. Entendeu? É, isso talvez deva vir a público em breve aí, tá tramitando lá e vamos ver. É, e uma das perguntas é, será que não tem interesse, né, estabelecer um órgão desse pra investigar, com recurso pra isso? Porque imagina, o Brasil tá atrás em termos de científicos, cara. É. Né, Estados Unidos, a China, a gente tá investigando isso há muito tempo. Por que que a gente, aqui onde tem investimentos mais ricos, mais próximos, mais loucos, né, isso não acontece. Isso de atirar em pessoa, cara, não acontece lá fora. É, cara, tipo... Isso é Brasil. Que nem você levantou recursos, você foi e fez um acampamento pra fazer monitoramento e você foi, você é uma pessoa só. Imagina o que o governo pode fazer. É, cara, e você sozinho fez alguns registros interessantes. Mas os registros que eles não têm com recurso, né. Né, poxa vida. E aí os Yanawá me chamaram, o cacique de Kukwá me chamou, né, eu soube isso por jornalistas, porque eu fiz um link muito grande com os jornalistas quando eu consegui esses documentos do Acre. E essas notícias não saem na mídia, saem só no Acre, na mídia local do Acre. Isso que a gente fica sabendo. É, e aí a liderança queria, pô, ela sabia que o governo não dá atenção pra isso. Os indígenas sofrendo, recebendo esses fenômenos, sendo colocados como usando ayahuasca e que estão vendo coisas. Hosteria coletiva, né, que é a versão oficial. Hosteria coletiva e sofrendo, não sendo ajudados ali. Então ele me convidou lá pra eu gerar a evidência do que o fenômeno tá acontecendo, pra justamente mostrar, tá vendo? Não são os indígenas aqui que estão inventando coisas, pra chamar a atenção. Tem um fenômeno real acontecendo aqui. E a ideia é que eu montasse equipamentos pra isso. E aí foram os registros que eu coletei lá. Então aí, o que que acontece, né? Aí vocês vão ver, o que me mais motivou lá foi o cacique de Kukwá, que é o vídeo 2 aí. É um depoimento dele, onde ele foi paralisado pela luz, que ele tentou derrubar. Ah, isso tem áudio? Tem. Então vamos pegar aqui a frase. Tá áudio pro pessoal também, né? Então toca aí pra nós, por favor. Então esses fenômenos começaram a aparecer, né? Vários relatos, muitas pessoas viram de várias formas. Até que eu mesmo disse, eu queria ter essa experiência de tentar ver de perto. E foi quando teve um dia aqui, quando eu cheguei, que eu fiz uma perseguição, né? Peguei e saí perseguindo. Foi até lá dentro, lá no centro, onde nós instalamos nossos equipamentos lá. Que quando eu cheguei lá, eu vi. Essa bola laranja, assim, numa altura de uns 30, 40 metros de altura, iluminando um terreiro lá. E até então a gente não tinha essa compreensão e eu ia tentar dar um tiro, né? Nele, mas, tipo, fui paralisado e não consegui movimentar. E essa luz, assim, laranja, né? Se sumiu, assim, na minha vista. Então a partir dali eu realmente entendi que realmente não tinha nada a ver com... Com algo que fosse racionalmente fácil de explicar. Mas a gente é um povo tradicional, a gente é um povo indígena também. A gente tem a nossa espiritualidade, a gente tem o nosso contato com os seres da floresta. A gente tem essa forma de se comunicar. Mas, claro, dentro do nosso mundo, né? A gente tem os nossos guias da floresta, dos espíritos, da água, das árvores. Mas eles nunca se manifestaram em forma de luz desse jeito. Então a gente viu que é algo que a gente sente que é espiritual, mas é algo que é fora da nossa espiritualidade. Então, você vê que eles não têm esse conceito de extraterrestre. Eles sabem dos seres da floresta, eles comunicam com os seres da floresta pelo unir, que é a Eauás, que eles chamam de unir, né? Pela força do unir. Então eles que entram no mundo desses seres, não os seres virem pra cá. Isso assustou bastante eles. E ele tenta, então, atirar. Ele não entra em detalhes, mas o corpo dele infla, ele fica tipo um balão. Quando ele vai apertar o gatilho, ele fala que estava numa distância que era impossível dele errar aquele tiro. Ele vai apertar e trava o corpo dele, todos os músculos travam. Ele não consegue atirar. Essa luz, então, ela expande e ela colapsa. Quando ela colapsa, ela some colapsando. Ela não desaparece apagando. Ela some colapsando até virar um pontinho e sumir. Então, é isso que aconteceu. E esse relato dele, quando ele me contou primeiro no WhatsApp, eu falei, nossa, eu tenho que ir pra lá amanhã. Aí eu fiz uma vaquinha com o pessoal, raquetei fundos. Eu não tinha apoio nenhum internacional ainda. Meu dinheiro, eu ia botar meu dinheiro ali. Eu falei, vou raquetear o quanto conseguir. Vou pegar todo meu dinheiro e vou, cara. Minha veja é caríssima. Os voos pro Acre, além de lá, tem que alugar um carro. O carro, você anda oito horas de estrada pra chegar no ponto de pegar o barco. Você tem que deixar o carro lá o tempo que você for, porque você não tem locadora lá pra você devolver o carro, né? Então, ele fica parado lá, você pagando. E depois tem que pegar um barco, mas seis a oito horas ao longo do Rio. Então, é 24 horas de viagem pra chegar lá. E eu levei 70 quilos de equipamento. E aí, eu tinha alguns equipamentos, outros eu comprei, outros eu pedi emprestado. E fui com... Levei seis câmeras, de tudo quanto é tipo que você imaginar. Tem aquela câmera motorizada, que usa em estádio e tal. Tem uma All Sky, que olha o céu inteiro. Câmeras em 4K. Câmera térmica, aquela visão do predador famosa, né? Sim. Sensores. Aí eu faço mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Eu fui pro meu orientador. Falei, olha, tá acontecendo esses fenômenos. Vamos pegar os equipamentos e levar pra lá? Usa pra pesquisa da academia, né? Pesquisa tradicional. E claro, se acontecer algum fenômeno estranho, a gente também vai ter pesquisa, dados daquilo, né? Então, peguei um experimento lá, que é um experimento de medição de raios cósmicos, radiação ionizante, onde a gente consegue não só caracterizar qual é o tipo de radiação, a intensidade daquela radiação, mas qual é a partícula que tá acontecendo ali. Alfa, beta, raios-x, raios-gama, qual o tipo de radiação que tá emanando ali. E além de sensores, né? Tem giroscópio, tem acelerômetro, tem... Aí tem uma imagem, um videozinho aí, que é o vídeo... Que mostra a salinha, né? O vídeo 6, mostra os equipamentos. Eu montei a sala de controle lá. É, ficou bem legal. E aí é o que você falou, imagina... Eu sozinho fiz isso, né? Imagina... Eu levei tudo isso, cara. Imagina o governo, o que que não pode fazer, sabe? É, cara. Aí tem a... Isso aí é roteador da Starlink. Tem áudio isso daí ou não? Não. Não, tá. Starlink, roteador... Tem os roteadores lá, tem a parte de energia, a placa solar. Você fez uma estação. Isso ali, tem uns gráficos ali, ó. Rádio, tem infração, cara. Tem tudo sem imaginar aí. Tem um notebook ali aqui, visitando esses dados, né? Aí ele manda pra internet, por isso que eu pego aqui esses dados dos sensores. Tem as câmeras, né? Eu tava escutado à noite lá, não dá pra ver. A câmera térmica tá em rosa ali. E as placas todas, para a fernália, cara. A gente montou tudo isso lá em menos de uma semana. Cinco dias eu montei tudo isso. E aí o experimento lá do CBPF, né? As placas, aí tem que ficar vendado de preto, porque ele é sensível à luz, visível, né? Se tirar essa túnica aí, queima tudo. Sério? Caramba! Porque a radiação nuclear, ela atravessa, né? Uhum. E aí é isso que tá montado lá e os dados estão chegando continuamente pro Rio de Janeiro aqui. Lá de casa eu consigo configurar, eu consigo mexer. Treinei dois meninos, né? E o legal é que quando eu cheguei lá, cada hora vinha um menino da aldeia. Posso ir contigo lá pra observar? Eu tô curioso pra saber o que é isso. Eu tô vendo o que passar, mas não sei o que é. E aí o legal foi essa interação com... Acho que o mais legal foi essa interação com os meninos da aldeia. E aí tem uma foto que é a 23, que mostra a gente vigília lá no meio da... É sempre no meio da selva, né? Que a gente ficava. Que é... Ah, não. Desculpa. Não é a 23. Errei. É a... É a 33. Isso, obrigado. Olha que foto legal. É, isso é legal. O que que é? Aí estão dois meninos que estavam comigo, né? Um deles que tá mais alto que ele tava em cima de um quadriciclo. Sim. Isso é no meio da selva lá, cara, com a luz da estrela de madrugada. E eles ficavam lá comigo, cara. Todo dia lá, observando. A gente ficava de noite até de madrugada. A gente viu muita coisa ali. Aquela luz mais forte na cabecinha. Aquilo é uma GoPro. Ah. É. Já ia falar que era um UFO. E aí eu treinei eles, cara. Eles aprenderam a... Eles não sabiam dar um furo na parede. Ensinei eles a furar, ensinei eles a instalar a câmera, ensinei eles a instalar a Starlink, configurar. Super inteligente. E eu falei, cara, vocês podem abrir empresa agora pra instalar nas aldeias aí, na cidade. É, aprender a instalar a câmera, internet, tudo, cara. Rádio, cantena de rádio, instalar tudo com apoio. Se não fossem eles, esses dois meninos, cara. Um dezoito, um dezenove anos, cara. Eu não teria que ficar feito sozinho, eu acho. Porque não dava tempo. Porque é muito equipamento pra brigar, né? Não dava tempo, cara. E furar tudo, madeira, madeira da Amazônia. As casas são feitas com madeira lá, cara. Adamante. Não fura, cara. Cara, não fura o negócio. É muito doido. E a gente observou muita coisa lá, né? Tem imagem 34, né? Aí já é final de dia de vigília, né? Às vezes eu dormi em praia lá pra poder observar fenômeno, né? Aí já é o Rio Gregório. Olha como é que o rio tá baixo, né, cara? Por isso que a viagem demora oito horas. Quantas vezes eu não saí do barco pra empurrar o barco pra sair do barranco de areia? Pra tirar o tronco da frente? Sei. Então, não tem peixe no Rio, cara. Então tá uma situação muito triste, histórica, uma seca histórica lá, sabe? Uhum. Eu fiquei, era pra ficar dez dias, eu fiquei oito. Um dia eu quase sofri um acidente, o carro estourou, o pneu do carro estourou. A estrada horrorosa. Caramba. No outro, a mala explodiu, os dois zíperes, um negócio inexplicável. Perdi um dia, comprei uma passageira pro outro. Perdi dois dias. Ficou os oito dias lá, basicamente, na aldeia lá, fazendo isso aí. E aí tem a imagem 31. A primeira imagem de obra de... Dá uma momentada aí. Isso aí são os frames de vídeo, né? E aí é o fenômeno que a Paula Colares, antropóloga, pesquisou, e que a Polícia Federal pegou esse vídeo e me entregou depois desse vídeo, né? Esse objeto, ele é o número três. Ele é meio bronze, ele tem uns buracos, ele parece até uma carinha, né? Uhum. Ele é meio bronze ali, meio beige, esférico, uns buracos. Desses buracos saem as luzes. Essas luzes verdes, vermelhas, saem desses buracões que estão ali pretos. Sim. Óbvio que tá... O pessoal sempre fala, né? Pô, mas tá em baixa resolução, até que pix. O pessoal adora falar até pix. Porque, cara, quando chega perto... Primeiro, se chegar perto, ninguém fica. Segundo, às vezes chega perto e queima tudo. energia eletromagnética, a interferência é forte e queima tudo. Terceiro, às vezes chega, você fica congelado olhando aquele negócio e você não consegue nem pensar em nada. Você não vai pensar em filmar. Então, assim, só quem chegou perto num fenômeno desse, é que entende por que não tem um vídeo de perto. Porque tem essas três possibilidades. Ou você vai correr, ou você vai ficar paralisado, congelado, você não sabe o que fazer. Uhum. E aí, a imagem 3 é a do OVNI, né? Ele é meio bege, com os buracos onde saem as luzes. Ele tem luzes verdes e vermelhas, que aparecem nas imagens 1 e 2. E na 4 também. E quando ele desce, ele fica igual à imagem 6. Ele fica todo iluminado com branco e tem um azulzinho embaixo também, onde ele emite, às vezes, um raio. E isso é um padrão, observado em todos os... Lá na Amazônia é muito comum isso aí. Quando ele... Ele tem múltiplas cores piscando, né? Quando ele desce, ele desce sempre iluminado. Que doido. Uma proteção. Se alguém der um tiro, não acontece nada, tá vendo? Sei lá. Ele é sólido? Quando ele tá nesse estado bege. Um aparelho. Parece um equipamento, né? Caramba. Parece um equipamento. E você vê que sem formato aerodinâmico nenhum, né? É um esferão cheio de buraco ali. Aí, desses buracos, saem as luzes. E... Aí tem imagem 30. Essa aí eu já fui eu que fiz equipamentos, né? Com zoom. Isso eu peguei agora, lá no Acre. Dá um aumento um pouquinho. Ah, isso eu vi. Essa aí foi com zoom de 25 vezes. Foi com a câmera robô. Tem um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas sempre a característica é assim, ó. O centro é muito branco. E você só vê a cor porque o contorno é iluminado. Laranja. A maioria das luzes estão... Mas pessoalmente ela é mais laranjada, então. Na totalidade. Você vê um laranjão neon, assim. Um negócio inconfungível. Um laranjão neon. E... Mas o centro é muito branco. Isso é... Vários óbvios que eu observei. Tinha essa cara. Tem um centro muito branco, opaco. E ele vai ficando meio que mais translúcido, mais transparente. Aí você vê a cor por causa da... Da extremidade. É... Tem um vídeo disso aí, cara? Tem? Aí é o... Primeiro vídeo 3. Ah, esse é. Ah, tá. Esse aí tem o objeto. Pode dar um play. Tem laranjas que são estáticos e some, ó. Você vê que é meio um fogo, né? Parece um fogo. Parece uma bola de fogo mesmo, né? E aí ele do nada some. Fica tremulando e some. Sumiu. Volta. Aí tem o vídeo 4. Aí tem o contínuo, né? Tem vários tipos de bolas de fogo laranja que aparecem lá. Esse eu filmei com zoom também, 25 vezes. Ela estava entrando na floresta. Essas luzes entram e saem da floresta. Tá num tripé? A tua câmera? Não, essa câmera está instalada na casa. No telhado da casa, fixa. Então quer dizer que está se movimentando mesmo. Vamos ver aqui. E eu que estou... Não, ela está descendo. Isso quem está movimentando sou eu para tentar enquadrar ela. Ah, tá. Porque ela é motorizada. É uma câmera tipo de estágio, sabe? Entendi. E ela estava entrando dentro da floresta num ponto que ela sempre entra lá. Que eu vou comentar daqui a pouco. E aí você vê que ela começa a desaparecer. Como ela começa a desaparecer, ela está entrando. Entre os troncos de árvore. Começa a viagem. Aí você vai ver aí. Então não é que ela assombra, ela se esconde assim. É, parece que ela vai entrando, está se escondendo. Daqui a pouco vocês vão ver ela. Começando a desaparecer entre os troncos. Aí embaixo é tudo floresta. Ó, entrou atrás de um tronco de árvore. E aí tem a pulsante, que é a 5, né? Sempre em cima da copa das árvores. Sempre. Perto do chão. Essa é a pulsante. Olha aí. Nossa, cara. E parece que são dois. Aí quem pisca é a da frente. Olha, tá vendo? Parece que são dois objetos, um do lado do outro. Daí que vem do folclore do Boitatá, não é? Você tocou no ponto que eu vou comentar. Você foi e você tem a terra agora. Porque eu falei com dois caçadores que não tinham... Lá na aldeia tem alguns caras que são caçadores, né? A comida é subsistência. Não tem comida, assim. Se tiver porco pra matar, tem. Senão não tem comida. Peixe, você vê como é que tá o rio, né? Não chega. O cara caça. Os caçadores são os mais vêm, coisa. Se o cara caça com maldade pra matar o animal esportivo, de forma caça esportiva, vem um fenômeno até bate nele. Um fenômeno até invisível. Vem todo tipo de fenômeno agredir o caçador. Jogar raio nele, os raios do mal, né? Aqueles que causam dano, né? Isso é comum na Amazônia toda. Agora, os caçadores, esses lá é pra subsistência, então não tem isso. Mas eles veem muita luz, porque eles estão no meio do mato, no meio do nada, sempre. E veem as luzes navegando sempre em cima do rio. Pra poucos metros da lâmina na água. Sim. Sempre navegando. Pra São Prato, a gente vê as luzes entrando e saindo da água. Tem uma coisa com a água aí que a gente não sabe o que que é. E aí ele falou assim pra mim. Vai ter um documentário que eu vou... Bem caseiro, né? Eu tô juntando pra publicar de forma... Mais organizada. Mais organizada possível, vamos dizer assim, né? Bem caseiro. Mas vou publicar agora em setembro. Você é um Instagram de uma pessoa só, cara. É, cara. E aí, cara, dois caras falaram assim pra mim. Cara, eu tava caçando e pareceram uma cobra de fogo. Como é que é essa cobra de fogo? Não, quando eu olhava de perto, eram várias esferas laranjas, só que era uma atrás da outra. Elas vinham seguindo. E elas vinham pelo curso do Rio. Seguindo uma atrás. Em fileirinha. Aí eu falei, pô, esse deve ser o boitatá que o pessoal fala ao longo da história, né? Dos indígenas. Só que lá não tem boitatá, porque o boitatá é uma coisa do Biguarani. É das aldeias de Jejecá. Eles não tem esse folclore lá. Então, foi interessante ele dar essa descrição. De cobra de fogo, sem nunca ter ouvido. De boitatá. Ou de um fenômeno que tenha acontecido parecido, né? Então, ele explicou como cobra de fogo. Então, foi interessante isso. Quando eu pedi pra ele detalhar as esferas que se seguem. Então, não exatamente uma cobra de fogo. Cobra de fogo é uma interpretação do indígena daquele fenômeno. É uma possibilidade. E pra mim, o modo de operando é elas andam ali juntas e começam a pipocar cada uma pra um lado pra investigar cada uma um canto. É uma possibilidade que eu coloco. E aí tem o Tianu, que deu um depoimento também. Bota o vídeo 1 do Tianu. Ele vai falar de uma... Como é que elas abordam as casas dos indígenas, essas ilusas? Os boitatá. Aí tem áudio. Tem áudio. Eu saí aqui pra fora pra ver se eu via ele, né? E via ele tava parado aqui. Bem baixinho mesmo. Parecia que tava baixinho mesmo. Naquela casa ali? Aí quando a gente ficou falando, falando, aí lá vai ele, lá vai ele, tá aquele. Aí ele saiu andando pra lá, aí passou, e foi, e foi. Aí subiu um pouquinho mais, aí depois... Ele foi nesse rumo aqui? É, foi nesse rumo aí, aí apagou. E depois ele passou os 20 minutos, aí ele acendeu de novo, aí saiu, aí foi. Aí outra vez... E como é que era a luz dele? Conta pra gente. Tinha várias cores. Tinha tipo uns vermelhos, amarelos, tinha umas luzinhas brancas, tipo... Estavam variando. É, variando. E ele iluminava? Iluminava, iluminava, ele focava, parece que ele focava assim por um de baixo, assim, né? É. E aí outra vez eu vi lá na casa do rapaz lá. Lá perto do campo? É, lá perto do campo. Aí... Só que a gente tava perseguindo ele, né? Que a gente queria matar ele. Você tava com a espinhada? É, com a espinhada. Vocês queriam dar tiro nele? Eu queria matar ele, né? Não, é tirar nele. Aí ele saiu pra lá. Quando ele viu que a gente tava... Mas ele tem medo, Tchai, porque ele... Quando a gente falava que ia matar ele, ele não vinha mais pertinho, não. Ele ia pra lá. Era só falar que ele ouvia? Tchai, foi impressionante. Como se ele ouvisse, né? Parecia que ele sabia até o que a gente pensava com eles. Tô te falando. Aí saiu. Aí depois disso aí, ninguém viu ele pertinho mais não. E vocês perseguiram de apéu ou de quadriciclo? Não, apéu de quadriciclo. Mas quando falava nele, ele já afastava? Ele já afastava. A boa apagava ou ele sumia, né? Mas de alguma forma ele desaparecia. E a altura que ele fica, qual que é, nessas duas vezes que você viu? Sinceramente, eu posso até estar enganado. Mas a primeira vez que eu vi aqui, ele tava... Se tivesse, ele tava uns 20 metros mais alto de que essa casa aí, só. Um pouquinho mais alto que as árvores. Era, mais alto um pouquinho que as árvores. Bem baixinho mesmo. E na outra vez também? Na outra vez também. Sempre baixo? Sempre baixo. E tu ouviu barulho, alguma coisa? Não, nunca vi barulho. Zoado assim, não? Não, nunca vi barulho. Nunca vi barulho. Terceira vez foi que nós vimos eu e o Api, de trás da casa dele, que a gente viu tipo saindo assim, aquela luzona forte assim. Como você saindo do mato? É, tipo saindo assim de dentro do mato. De onde saiu era o quê? Era uma área de floresta ali. É floresta. É floresta, não tem casa. Não, não tem casa. Aí pareceu assim que ela subiu assim. Foi levantando? É, levantou. Aí saiu andando assim, o Api, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Ele passou, passou e foi. Como você vê, né? Sai da floresta o troço, sai do rio, cara. E você vê, quase todos falaram isso pra mim. Parece que o fenômeno, ele sabe o que a gente tá pensando. Porque às vezes o marido olhava, quando ele pensava em falar com a mulher pra apontar, Ele sumia. Sumia. Então eles tinham esse feeling, né? E aí tem o último vídeo que é do Bank, vídeo 8, que é a liderança do Zashaninka lá de 2014, falando como que foi as meninas atingidas. O que elas sentiram quando foram atingidas por esse fenômeno. É o vídeo 8, 9, né? Desculpa. E aí o foco de lá, ela disse, o negócio tá aqui. O que que é isso? E aí jogaram a luz em cima dela. Então quando a luz veio em cima dela, ela disse que ficou cega, ficou tonta e ela não teve mais equilíbrio. Ela disse que viu uma coisa em segundo assim que endoidou a vida dela. Aí ela gritou pra todo mundo, repara o que é que tá aqui no meio do terreiro que vai matar nós. E gritou pela mãe. Então ela, quando gritou pela mãe, aí ela disse que sentiu uma coisa no rosto dela que ela disse que não viu, mas ela sentiu os olhos delas como se algo puxasse os olhos dela pra fora. E ela disse que não sabe se o rosto ficou vermelho, se ficou encarnado, se ficou inchado, se os olhos. É porque ela disse que não olhou. Mas todas as pessoas que olharam pra ela viram os olhos encarnados como sangue e o rosto dela inchado. Mas ela disse que não olhou pro rosto dela. Mas ela disse que sentiu isso e depois que ela viveu isso, ela disse que ficou como se estivesse bêbada, muito bêbada, não tinha equilíbrio. Ela ia, foi pra Kaisuma, ela disse que quando chegou aqui na festa, ela disse que não conseguiu se equilibrar no meio do povo. parecia que tinha um negócio que mexia com o cérebro dela e ela não conseguia se equilibrar. Então ela ficou quatro dias muito perturbada e essa perturbação nela foi quando ela disse que eu vou pra casa pra eu ficar quieto no meu canto pra poder me liberar disso. Caramba. Então você vê que é um sintoma tipo de radiação, né? Queimadura na face, talvez vermelhidão, o objeto que desceu e ele procurava sempre na maioria das casas meninas, das meninas da aldeia e mais de uma foi afetada. Caramba. Caramba, porra. É, no caso do Boitatá, da Mãe de Ouro, os cientistas dão uma explicação que é aquela que eu falei, né? Que era gases, né? Gases de putefração. Putafato. É, essas coisas. De metano. Sim. Que é o que... Cemitério também tem muita... Cemitério tem bastante. Por causa do enxofre, né? Isso. Aí tem variado de cores, de verde pra laranja e tal. É... E o medo é poderoso também. O medo pode fazer a gente ter reações, né? Tô jogando uma hipótese, né? Tô jogando uma hipótese, né? Tô jogando uma hipótese, né? Obrigado.